E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh cara de novo Eu sou obrigado a falar Corre negada Ah Fó merda O O O O O Todo dia tem uma Merda O O Eu sou obrigado a falar O 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 Olha, finalmente. Sério, cadê meu pau? Cadê meu pau? Opa. Olha. Olha os bebês na forca. Mas... Opa, coisa pra nós quebrar. Cuido químico. Credo. Bicho. Que nojo. Tá, posso entrar aqui? Posso. Eu achava que ia ter... Eita, eita. Sai daqui. Que isso é um bicho? Você que me mordeu, rapaz. O que é que tem aqui? Bicho. Ó, muito bicho ali. Ah, falou. Eita, puxa. Vou aterrar teu c... Fala, polícia! WTF? Fala, 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 polícia! Meu Deus, é muito bicho aqui. Ó, 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 os bichos, o bicho. Vai dar merda, vai dar merda! Ó, os bichos aqui, pai. Passar, correla. Dá-lhe. Ah! Vai! Sai, 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 sai. Porra, vamo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ó. É muito bicho aqui, droga. Tem mais ali. Tô ouvindo barulho deles. Ó, tem mais bicho. Tô ouvindo barulho de bicho. Então, ó. Ó, sai daqui. O mosquito da dengue. O que que tem aqui? Bico de queimador. Ah, mano, não tem espaço pra nada, cara. Tá. Tô voltando aqui pra pegar. Cadê, 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 cadê? Aqui. Achei. E agora? Eu posso combinar? Nossa. Agora eu tenho... O que que é isso? Queimador. Lança as chamas. Vem, vem, vem. Beleza. Eita. Pronto. Agora eu só passar aqui pra baixo. Mia! Uou, é aquele cara lá que perdeu o braço? O que é isso? Estatuleta de pedra. Já queimei os insetos aqui. Eu sou obrigado a falar. Não, não tem demais. Não, não tem demais. Sabe aqui, sua velha maldita? Ah! Eu morri pra mosquito. Ah! 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 Pronto. Caralho! O maluco é brabo! Ah! Eu tô naquele mesmo lugar lá daquela... Aquele mesmo lugar lá que a Mia tava, né? Ó! Bem aqui. Que ela desceu. Óh! Óh! Banhe vela! Boa! Agora eu posso abrir aquela ponte lá. É essa peça aqui que você queria? Opa! Tá, agora eu sei que não é pra eles. Oi! Tudo bem? Tudo bem, velha? Tudo bem? Ó, ó, o tirão, o tirão! Segura esse tirão aí! Segura esse tirão aí na tua cara, hein? Vá merda, porra! Vá merda! Aí! Rápido, antes que eles voltem. O que é isso? Chave de corvo. Agora eu posso abrir aquela porta lá. Eu estou sentindo uma treta! Essa é bem aqui. Ai! Maldita! Ah, não. Eita! Meu Deus do céu! Eita, porra! Para, gente! Não! Caiu! Morre! Morre! Caramba! Meu Deus, esse jogo não deixa o Ethan em paz! Esse cara aqui não descansa, mano. Estou te falando. O que é isso? Decepção! Não! O que é isso? Eu não posso passar. O que? Tá viva! Eu sou obrigado a falar. Beleza, então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei aqui com mais um episódio de Resident Evil. Eu já ia falar a village. Resident Evil 7, Bior Hazard. Se vocês gostaram, deixe seu like. Eitan Winters. A gente arregaçou aquela velha, mas ela voltou aquela maldita. Então, no próximo episódio, nós vamos encontrar a Zoe, eu acho, né? Provavelmente. E vamos seguindo a história como ela vai. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou! E... Amém.